Se bora, se bora, se bora, se bora, vamos se bora, vamos se bora Essa é a nossa casa, o mercado de arte é a casa do povo, meu irmão Opa! Se bora, se bora, se bora, se bora, se bora, se bora, se bora A gente precisa de um tempo pra se amar, mas levanta, levanta Passar mais um tempo, os mundos sem fazer nada, a hora de aliviar Passar mais um dia, você tem que ver o rosto Pegar pra vergonar com amigos que tenham chacar Que o sorriso e que a sopa e cansa, o coração só nos cair, se bora, se bora, se bora Do bem, se citar, só com o caro, com a cor, 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 com a cor de vitania De meu namorar De todo amor Quando a força quer o seu De todo amor Quando a força quer o seu Fica bem Fica bem Balança Fica bem 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 Quando a te beijar eu gosto de me manha Você me detora o sabor de banca Você me manda Quando a te beijar eu gosto de me manha Você me detora o sabor de banca Você me manda Fica bem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?